Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa com a gente ao vivo, também faz a sua denúncia pelo nosso número do WhatsApp. Sua interação é sempre muito eficiente, o resultado dela você sempre acompanha na tela do nosso programa, em reportagens feitas por meio da nossa equipe, equipe que vai aí na sua comunidade, apura as situações e cobra resultados, como nós mostramos agora há pouco lá na Colônia Santo Antônio, que amanhã tem previsão de retorno das equipes da Seminf e é dessa forma que a gente vai colaborando junto com você para a melhoria geral da nossa cidade e dos municípios do nosso estado. Enquanto você liga e faz a sua denúncia, enquanto você participa com a gente e interage pelo nosso WhatsApp, Marcia Lasmar tem recado importante, fique atento. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. E já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca aqui é uma delícia. Gente, a gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece e se não conhece, aproveite que é início do mês e na hora que você for fazer o supermercado, não deixe de incluir na sua lista de compras. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio e tem os amanteigados. Nossa, hum, só de pensar já me deu água na boca, viu? E são perfeitos para acabar com aquela fome no fim da tarde. Tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão aquele toque especial na hora de fazer aquela sobremesa deliciosa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. De dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Amaral. Vamos trazer informações, neste momento, da ronda policial do programa Agora. De um ataque de fúria que se tornou em tragédia por meio das mãos de um policial da 5ª Companhia Interativa Comunitária que saiu atirando para todo lado, deixou pessoas mortas e feridas. Um caso que chamou bastante a atenção e foi registrado na zona centro-oeste da capital e que agora mostra em detalhes na tela para você de casa acompanhar. Solta aí, diretor. O crime aconteceu nesta casa por volta das 7h30 da noite. Segundo testemunhas, uma discussão entre o policial e o pai dele teria sido o motivo do assassinato. Depois de matar o pai, o policial William Silva saiu de casa e encontrou com o vizinho que questionou o que estava acontecendo e também foi morto. Sérgio Ferreira levou quatro tiros. Ele ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. O filho dele, também com o mesmo nome, está internado no hospital 28 de agosto, em estado grave. O irmão do policial também ficou ferido na confusão, mas recebeu atendimento no local. Até o momento, o William Silva não foi preso e a polícia investiga o caso. Mas investiga o quê? Tem que prender, né? A questão é essa. Tem que prender. Acabou matando. Foi o autor de um homicídio. Não interessa se tem farda ou não tem farda. Tem que ser preso e tem que responder pelo crime que cometeu. Isso deve acontecer imediatamente após o crime. É prisão em flagrante mesmo. Flagrante delito. Derrama sangue no Iléia, Rua 18, onde o crime aconteceu. Mata irmão. Deixa filho ferido. Ou seja, faz e acontece e ainda não foi preso. Que conversa é essa? Vamos ter dois pesos e duas medidas? Estão dizendo que fugiu. Houve facilitação. Converse essa de fuga. É o mágico que joga uma cortina de fumaça e desaparece de uma hora para outra. É claro que você sabe onde está. E tem que ser preso e servir de exemplo. É isso que precisa acontecer, Marcia Lasmar. Amaral, sabe quando a gente sempre discute aqui que aqui no Brasil não tem pena de morte e que a gente sempre acaba perdendo a medida quando a gente vai cobrar a justiça? Isso aqui é uma prova disso. Sabe por quê? Porque as primeiras investigações da polícia já apontam que supostamente, é por isso que a polícia está tentando avaliar a situação, em que contexto que se deu essa agressividade toda e por que o William Silva acabou agredindo e atingindo o próprio pai com disparos e o matando na hora? Segundo testemunhas ali do local, disseram que era comum o pai brigar dentro de casa e que às vezes ele acabava agredindo a mãe e tal. Algumas testemunhas dizem isso. Óbvio que essas testemunhas não estavam lá dentro para saber o que realmente acontecia lá. Mas supostamente o William Silva, ele foi chamado para mais uma vez nessas brigas, apartar a situação. E olha só o que é cobrar a justiça com as próprias mãos. Ele se achou no direito de matar o pai. Ele se achou no direito de, para dirimir aquele conflito e acabar com aquele conflito que estava acontecendo na hora, ele tinha que tirar a vida do próprio pai. Porque se ele não se achasse nesse direito, o que ele teria feito? Chamava a polícia. Vamos os filhos saírem de dentro de casa para poder o papai se acalmar. Tentava contornar a situação de uma outra forma, mas não. Num rompante de raiva, numa situação em que ele estava ali armado por ser policial militar e o policial militar, ele tem que levar a paz até a família, até os outros, as outras pessoas da comunidade, dentro da própria casa dele. Ele não conseguiu acabar com o conflito sem que causasse uma tragédia. E infelizmente foi isso. O William Silva acabou com a vida do Antenor Tavares Mendes, que é o pai dele de 61 anos. Se ele estava chateado, se ele estava brigando, se ele de repente ali agrediu ou estava até ameaçando de morte. Vamos imaginar essa possibilidade, Amaral. Ele estava ali, o seu Antenor Mendes, e estava ameaçando de morte alguém. Além do William, tinha irmãos. Ninguém conseguiu conter o seu Antenor para que ele não acabasse ameaçando. E isso eu estou supondo aqui. A gente imagina uma série de circunstâncias para se chegar realmente ao motivo que pode ter causado essa ação desastrada acabou tirando a vida do pai. Aí ele saiu irritado. O vizinho, que mora do lado, o Sérgio Ferreira, saiu da casa, porque deve ser vizinho há muito tempo, deve ter visto ele criança, deve ter visto ali a família toda. No final da tarde, sabe quando a gente estava conversando agora, que no final da tarde vai todo mundo para a rua conversar? Perguntar o que foi. E o William acaba disparando também contra o Sérgio Ferreira. Olha só que situação, olha que tragédia, Amaral. O Sérgio Ferreira corre para tentar se defender, não consegue se defender e acaba morrendo. Ele ainda chegou a ser atendido, foi levado para a Policlínica da Redenção, mas morreu. O filho do Sérgio, Sérgio Ferreira, filho, vai ao encontro do pai para tentar ajudá-lo também, tentar salvar a vida do pai e também leva um tiro no braço. Olha só que situação que a gente trouxe aí a matéria, mas atualizando as informações agora, o Sérgio Ferreira está fora de perigo, ele realmente levou um tiro no braço, acabou tendo uma veia ali de grosso calibre atingida, teve hemorragia na hora, mas acabou que teve a vida salva e está fora de risco. Mas imagine só, Amaral, que situação, e é aí que a gente diz aqui, que a gente sempre conversa aqui com a situação de a gente querer cobrar a justiça com as próprias mãos. Olha o resultado do cobrar a justiça com as próprias mãos. Olha o que aconteceu. O William matou o pai, matou o vizinho, quase matou o filho do vizinho e o irmão dele ainda saiu ferido. Olha que atuação, infelizmente, desastrada do William Silva, Amaral. Eu não acredito nessa questão de cobrar a justiça com a própria mão. Sabe por quê, Marcelo Asmar? Simplesmente porque quem entra em uma casa armado e que leva vantagem com isso, sai atirando, no momento em que mostra toda essa fúria do lado de fora, atira e mata o vizinho, atira no filho do vizinho, isso não é cobrar a justiça. Fica claro que a intenção do William era matar. Ele entrou para matar, matou o pai. Literalmente saiu, matou o vizinho e por pouco não matou mais uma pessoa. E logo depois fugiu. Então não existia nenhuma postura pacífica de mediar conflito. Isso tem que ficar muito claro aqui. Não existia aqui nenhuma conduta de mediação de conflito. O William não queria apartar briga e coisa nenhuma. Ele queria matar e foi o que ele fez. Matou não satisfeito de matar o próprio pai. Aliás, escaparam os irmãos. Escaparam os irmãos porque quando se atira dentro de uma casa, de qualquer maneira, uma dessas balas pode sobrar para alguém. Matou o pai do lado de fora. Matou o vizinho que foi procurar saber o que tinha acontecido. Por pouco não matou o filho do vizinho e fugiu. Então não é postura de mediador de conflito coisa nenhuma. E volto a dizer, não agiu como policial militar. Agiu como alguém que tem uma arma e que não é capaz do ponto de vista psicológico. Daí a gente faz essa análise importante na hora de alguém portar uma arma de fogo. Não é capaz do ponto de vista psicológico para ter uma arma de fogo em punho. E no momento em que matou o pai, matou o vizinho, prova que não é capaz de ser policial militar coisa nenhuma. Ele tem que ser preso, tem que ser punido pelo que cometeu e tem que ser expulso da corporação porque não serve para proteger a população. Marcelo Asmar. Amara, olha só, as informações que a gente tem é que ele realmente é foragido, ainda não se apresentou. E ele fugiu no Fiat Siena, segundo informações da polícia, com placas final 2444. Por que a gente dá essa informação aqui? Porque ele está foragido. É importante que as pessoas que viram esse Fiat Siena, a gente não tem a cor, mas é um Fiat Siena de placa 2444, final da placa, identifiquem esse carro e informem a polícia onde esse carro está. Porque eu acho que a essa altura do campeonato são 11 horas e 47 minutos e o fato todo aconteceu às 7h30 da noite de ontem. Eu quero acreditar que nesse momento o William Silva já recobrou ali o juízo, ou parte do juízo dele. Sabe o que fez, sabe a gravidade das suas ações e eu acho que nesse momento, com todo o treinamento que ele teve, com todo o trabalho que ele sabe que a corporação tem e a inteligência da polícia civil, é questão de tempo para ele ser encontrado. Então ele ir lá e se apresentar é uma questão de boa vontade que até a delegacia depois, durante as investigações, vai avaliar aí essas circunstâncias, porque não tem para onde ele ir. A polícia vai encontrá-lo. Olha a tragédia que esse homem causou. Olha a tragédia que ele acabou ocasionando. Por falta, sei lá, como o Amaral disse, foi lá com a intenção já de botar fim à história, porque vai ver que a confusão já acontecia há muitos anos, o pai de repente já era uma pessoa com os ânimos exaltados e já ocasionava confusões e brigas dentro de casa há muito tempo. Mas ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E não é porque ele colocou uma farda e tem autoridade de polícia, tem autoridade de ser policial, que ele tem esse direito. Jamais. Então é isso que a gente diz, Amaral, também, que a gente sempre conversando ali na hora do nosso café, a gente conversa assim, diz, as pessoas, elas são profissionalmente o que elas são como pessoa pessoalmente. Então quando uma pessoa, ela se revela profissionalmente uma pessoa agressiva, uma pessoa brutalizada, ela como individualmente, sem ser vestido de farda, ele é assim. Então a natureza do William não era uma natureza pacificadora. Porque se ele tivesse uma natureza pacificadora, ele não teria chegado lá e causado essa tragédia, Amaral. Entendeu? Sim. Infelizmente não foi esse o único caso. Um homem ainda não identificado, e isso é fato, a gente vai trazer outra informação pra você, morreu dentro de uma kitnet após ser baleado. Baleado pelo menos por dois tiros. Isso aconteceu ontem à noite no Petrópolis ou na Sudacatal. E os detalhes a gente acompanha na tela do Aguá. O crime aconteceu por volta das sete horas da noite na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez. De acordo com a polícia, o autor dos disparos seria um morador desta residência. O suspeito veio por essa rua para roubar a moto de um homem ainda não identificado na frente dessa pensão. O assaltante chegou a entrar no local para roubar as chaves da motocicleta. No entanto, foi surpreendido pelo homem, que o atingiu com pelo menos dois tiros. Moradores da área afirmam que o suspeito de matar o assaltante seria um policial militar. Equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a perícia, e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Não foi o único caso. A gente sai da zona sul e vai para a zona oeste da capital, no São Raimundo. Um caso envolvendo um mototaxista que aguardava um cliente quando foi surpreendido, Marcelo Asmar. Pois é, foi isso mesmo, Amaral. Ele estava esperando o cliente quando foi executado com dois tiros. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O mototaxista morreu por volta das nove horas da noite neste beco, no bairro São Raimundo, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, um homem esperava clientes, quando foi surpreendido por outra pessoa ainda não identificada, que efetuou os disparos. A vítima foi atingida por pelo menos três tiros, sendo um no pescoço. O corpo do mototaxista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E quem deve realizar as investigações é a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Pois é, a gente vê aí que o Danilo, o próprio Danilo, durante a sua reportagem, já fez a correção. Então foram três tiros, né? Três tiros que acabaram aí tirando a vida desse mototaxista. Foi executado com um tiro no pescoço. E quando esses tiros acontecem assim, no pescoço, na cabeça, a gente sabe que já tem características de execução. É para não sair vivo mesmo. E aí a polícia vai investigar o caso, até para saber que envolvimentos esse mototaxista tinha com outro tipo de crime. Porque a moto não foi levada, não foi um assalto, não foi um latrocínio. Então toda a polícia vai investigar aí para saber por que esse mototaxista foi morto com três tiros. Amaral. A pergunta é essa, será que estava esperando o cliente ou estava esperando outra coisa, né? É a conduta que a gente avalia nesse momento e que fica agora a cargo da Especializada em Homicídios e Sequestros. E dar uma resposta. Porque é interessante a gente saber o que aconteceu para que esse caso de execução tenha se consumado ali no São Raimundo, na zona oeste da capital. As investigações dão esse tipo de resposta e também servem de alerta para quem está tentando, de alguma maneira, engrenar para o rumo do crime. Porque casos como esse acabam tendo envolvimento direto com o tráfico de drogas, infelizmente. Nós vamos trazer agora uma outra situação que diz respeito à morte de uma mulher. Ela foi morta a tiros pelo ex-companheiro. É uma situação complicada que o repórter Fred Rocha explica para a gente na tela do programa da comunidade. O crime foi por volta das 8 horas da noite de ontem. Érica dos Santos tinha 26 anos e foi surpreendida quando voltava do trabalho. Ela foi morta com três tiros dentro do próprio carro. A vítima ainda foi socorrida, levada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo testemunhas, o principal suspeito de ter cometido o assassinato é o pai da filha dela, João Jesus Aragão Sobrinho. Após o crime, ele fugiu e agora é procurado pela polícia. Agora pela manhã, nós estivemos no velório de Érica. Uma pessoa que não quis se identificar falou sobre a possível motivação do crime. Foi por causa que ela deu a conta dele, que ela deu emprego para ele e ele estava fazendo besteira e ela deu a conta dele, a demissão dele e ele não aceitou. Eles sempre tinham contato, sempre se conversavam. Até onde ela falou para mim a última vez no domingo, que eles se tendiam bem entre aspas, mas sempre atritos. No caso, ele nunca gostou da criança, nunca aceitou ela. Érica completaria 27 anos na próxima terça-feira. Os familiares já programavam uma festa surpresa de aniversário, que foi cancelada por conta da tragédia. A vítima deixa uma filha de 4 anos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Fred Rocha para o Agora. É mais um caso que vira tragédia familiar, motivado por uma fúria, por um desentendimento, coisa que não tem relação com tráfico de drogas. São crimes diferentes daqueles que a gente está acostumado a mostrar aqui. Primeiro a gente traz a figura de um policial militar que mata o próprio pai, atinge o vizinho com tiros, mata o vizinho, fere o filho do vizinho. Agora a gente traz um outro caso de um ex-companheiro que, gratuitamente motivado, é claro, por uma fúria, por um desentendimento familiar, mata a própria companheira e deixa ali uma criança órfã. São situações que envolvem um ambiente familiar e uma questão de desequilíbrio, basicamente de muito desequilíbrio dentro da própria família. Marcia Lasmar. Amaral, eu vou pedir para o Cristiano colocar a foto do foragido, do autor aí da morte da Érica, porque se você viu esse homem, ele está sendo procurado, ele atirou na Érica na noite de ontem, e aí está deixando uma filha, a filha está aí órfã, e o João Jesus, Aragão Sobrinho, está foragido. Então se você viu o João, que está escondido em algum lugar a essa altura do campeonato, eu já ouvi informações que parece que ele viajou, saiu da cidade, mas se você tem aí essas informações, denuncie para o 181, é o número da polícia que está investigando, você não precisa se identificar, mas denuncie, porque esse homem, porque acha que tem direito, a vida das pessoas acabou matando a Érica Oliveira, então ele tem que ser preso. São 11 horas e 55 minutos e infelizmente Amaral não acabou por aí. Mais uma pessoa foi morta também, o Marlinson Gabriel, no início da noite desta quarta-feira, no centro da cidade. Foi uma tentativa de assalto que acabou em latrocínio. Ele foi deixar, esse é o Marlinson Gabriel, ele foi deixar uma mulher na faculdade, próximo ali ao local do crime, e acabou que as pessoas, os assaltantes aí, pararam o Marlinson Gabriel, tentaram roubá-lo e ainda assim levaram os pertences dele e o mataram com dois tiros. Olha só, que agressividade, né? Mais uma vez a gente traz aí um resultado de latrocínio. Não sei se o Marlinson reagiu, eu quero acreditar que não reagiu. Ali no centro da cidade, os dois aí, os suspeitos chegaram, atiraram contra ele, dois tiros que acabaram com a vida do Marlinson e levaram os pertences dele. Um caso típico aí de latrocínio, aquele roubo seguido de morte, que infelizmente aí, agora acabou com a vida do Marlinson Gabriel, Amaral. Mais um caso, né? Mais um caso que será investigado e que precisa de resposta. Quando a gente fala de resposta, a gente fala de prender as pessoas responsáveis por um caso de latrocínio, roubo seguido de morte. Chega lá o assaltante, armado, sabe Deus onde conseguiu a arma, mas está muito bem armado para aterrorizar o cidadão de bem. Aponta a arma para a cabeça, quer levar todos os pertences. É nesse momento que uma reação acaba mudando o curso das coisas e geralmente essa reação termina mal para quem está sendo assaltado. Foi o caso do Marlinson, que foi ferido a bala e morreu no local. A gente aqui faz questão de trazer, por meio de casos lamentáveis como esse, uma conduta diferente para o cidadão que se vê em uma situação de assalto. Meu amigo, não reaja. Não reaja. É a sua vida que está em jogo e a vida de outras pessoas que dependem de você. Por isso, vale a pena, ainda que em um momento de muita adrenalina, vale a pena pensar duas, três, quatro vezes. Leve carro, leve tudo. Deixe a critério da polícia investigar depois, porque tudo isso a gente consegue reconquistar. Agora a vida fica bastante difícil, né? Aí não tem jeito. 11 horas e 57 minutos, são casos que trazem para a gente o noticiário policial do Agora e que acabam trazendo também, ao mesmo tempo, nesse balanço de seis homicídios ao longo dessa última noite. O quão está difícil a vida em sociedade. Isso é um balanço negativo das pessoas que não conseguem viver em sociedade. A vida em sociedade é o respeitar o seu espaço, você respeitar o meu e a gente aprender a conviver. Quando isso não acontece de uma forma ou de outra, termina, ultimamente tem terminado em tragédia, né? Antes bastava uma discussão e as coisas se ajustavam. Hoje não. As coisas são resolvidas por meio da bala. Literalmente, sangue derramado, famílias chorando e é uma tragédia atrás da outra. Que pena, que lamentável mesmo. Infelizmente, é o que está acontecendo. 11 horas e 58 minutos, vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo para Parintins, que nos assiste pelo canal 22. Você de Coari, canal 25, está acompanhando a gente ao vivo. Assim como o município de Tefé, que nos assiste pelo canal 28. Obrigado pela audiência. Marcelo Asmar está chegando com dica, então vale a pena ficar atento. Joga pra mim, Amaral. Eu quero falar com você que está aí deixando o tempo passar, quer fazer o tempo parar pra você. Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Vejam como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, o novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, vive com o Parma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar, meio dia em ponto. Boa tarde pra você que nos assiste, que neste momento vai saber qual que é uma das soluções para o momento de crise. Eu já disse anteriormente, vou repetir, chama-se empreendedorismo. E quem fala sobre este assunto direto dos Santos Dumont é o repórter Fred Rocha, que também é um grande empreendedor, não é, Fred? Boa tarde pra você e pra todos aí mais uma vez. Olá, Amaral. Verdade, mais uma vez eu volto a falar aqui de uma padaria direto da zona centro-oeste da capital, porque a gente está falando aí desse momento de crise, a gente sabe que... Eita, que deu a crise também no nosso comunicação aqui, diretor. A comunicação está em crise. Vamos mobilizar nossa equipe técnica e empreendedora para resolver a questão do sinal. Alô, meu amigo Bruno! Meu amigo Bruno já está correndo, fazendo aquele Cooper ali em direção ao computador, que faz a recepção do sinal para melhorar tudo isso. Então a gente vai fazer o seguinte, vou fazer igual a dica da Marcia Lasmar, vou parar o tempo aqui. Não valeu, hein? Parei o tempo do... vou parar o tempo pra você. 12 e 1. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações no Agora, o programa da sua comunidade. Lembrando que ainda hoje tem sorteio dos Semanas Premiadas. Semanas Premiadas é o 12º sorteio e se não tiver ganhador vai acumular de novo. Até agora não chegou ninguém por aqui e se acumular vai pra 400 reais. Estava valendo 300, 12º sorteio. Agora vão ser 400 se não chegar ninguém. Até daqui a pouco ainda dá tempo de chegar. Corra pra cá se você ganhou, se você não ganhou, torça pra ganhar, porque já já a gente vai trazer Semanas Premiadas e muito mais informação. Até já! O sucesso das Semanas Premiadas está de volta! E com uma grande novidade! Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias! Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa! Semanas Premiadas só no Jornal Agora! Tchau! 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 Tchau!